TV Sertão, estou aqui com o superintendente do SC Trans, Zé Filho. Zé Filho, quero saber um pouquinho hoje sobre a lei que foi aprovada na Câmara sobre a Zona Azul. O que você pode contar para a gente? É, um bom dia para todos. E a lei que foi aprovada há poucos dias atrás, ela está sendo sancionada hoje referente à Zona Azul, que é a regulamentação da Zona Azul. Então, fica o estacionamento a R$ 2,00, se a pessoa não fizer o pagamento dos dois, é que vai ser R$ 5,00 e durante 30 dias a gente vai fazer campanhas educativas na questão de multa, porque se você não pagar os dois, não pagar os cinco, é que você vai ser penalizado com a multa, mas aí nesses 30 dias a gente vai ser só de forma educativa para que a população se conscientize da importância do estacionamento Zona Azul. Era R$ 3,00, baixou para R$ 2,00 para que todo mundo tenha condições de estacionar e de pagar. O R$ 2,00 é um valor insignificante. Hoje, R$ 2,00 é você compra um picolé, na verdade. E, na verdade, isso é exatamente para que a população, a gente possa disciplinar mais o trânsito no centro da cidade e a gente espera a compreensão de todos. Então, agora, nesse final de mês, para começo de mês, né, Zé Filho, a gente tem essa super novidade para as pessoas da Zona Azul e também quero saber um pouquinho o que você espera desse próximo mês e como que foi esse mês de festa junina, agitado. Pronto, um mês proveitoso, assim, a gente fez algumas intervenções. Nesse mês a gente continua também, no próximo mês, com essas intervenções, mas hoje a gente dá um foco especial na Zona Azul, que a gente vai passar o mês de junho também trabalhando, divulgando e espero o apoio também de vocês nessa divulgação da Zona Azul para que a gente consolide esse serviço aqui na cidade de Cajazeiros. Prontinho, muito obrigado, Zé Filho. Então, fica aí a dica para vocês sobre a Zona Azul, agora um preço mais acessível, mais do que já era, né, Zé Filho? Pronto, é exatamente isso. Muito obrigado.